Música É, a gente também pode fazer emboscada com o carro e ficar escondido no mato com a barrinha A emboscada no mato é muito bom, cara Vamos fazer emboscada no mato, emboscada no mato, vai O esquema da treta é o esquema que tá posicionado já lá, mano É, porque aí a gente faz emboscada Vai só um então, vai só um então É, melhor ir só um mesmo Tá, o que que vai? Patatira ou patatrapa? Vai o túmulo, túmulo que vai Patatúmulo Vai, túmulo, vai pra gente garantir emboscada, pô Patatúmulo, vai caminhando até lá, vai A gente já vai indo Até tu chegar lá, quando chegar lá tu pega Vai, foi Quando chegar lá pega não, pô Marca lá, marca lá o patatrapa Ih, eu não sei onde fica não esse laboratório aí Quem sabe é o túmulo Ah, não dá pra ficar falando pata alguma coisa antes não Vou chamar de túmulo, tiro, tráfico e pronto, é isso, acabou Ah, mas aí perde a grata A gente sabe que começa com patata, pô Pelo amor de Deus, depois fala o cara o nome inteiro Quem chegou agora não sabe, e aí Nós somos íntimos, cara Nós somos íntimos, entre a gente a gente fala nomes pequenos Eu acho que não, acho que não, patatrapa Ô treta, olha só, você para com isso Patatrapa Fala meu nome, fala só tráfico Patatrapa Mas a merda Alguém tem uma música de suspense aí? O treta tem, o treta tem O treta tem, o treta tem O treta tem, o treta tem Eu tenho uma de reflexão Ah, eu tenho uma também Eu tenho uma aqui, ó Essa aqui serve, ó Ó, essa é ótimo Serve, serve Então tá bom Não, tem uma melhor, tira um pouquinho, tira um pouquinho Vai Só para botar o primeiro primeiro Tira um pouquinho, olha lá Peraí, tá doendo? Atenção E passa Essa é de tensão Vai começar Nossa, essa é Essa combina com a gente Essa combina com a gente Ei, vocês estão chegando? Já vou pegar aí, mano Estou chegando aqui Não, 6KM ainda Estou aqui, estou chegando Não, não, pega não 5KM ainda 5KM ainda Pode pegar, pode pegar Não, peraí, a gente nem se posicionou ainda Pode pegar, vai Não, a gente não se posicionou, vai dar merda É, até eu chegar Coloca a música de suspense Alguém anuncia quatro aí Quer que eu ponha a minha? Bota aquela distensão Bota a do tráfico aqui? Vou botar É, bota, bota Vai, vai, vai Tudo bem, banal Foi Meu Deus É um carro bom É um Skyline A gente ainda está a 4KM, véi Vai dar bom Eu estou a 8, sei lá 10, 12 anos Nosso carro corre só a 150 Vai vir águia, mano Eles vão saber que a gente está lá dentro Mas o águia não pode entrar não O águia é até inútil, né? Quatro patacruxas Qualquer coisa a gente chega, mano Se a gente vê que deu ruim A gente começa a correr pra dentro, mano Esses coisas do lugar lá dentro Eu só quero dar uma machetada em alguém É só isso que eu quero Vai dar bom, vai dar bom pra cara Vai dar, vai dar Não tem como dar errado, cara Não tem como, véi Não tem como, véi Não tem como, a gente tem arma de choque, cara A gente consegue se defender com a gente Tem bastante Quatro caras com arma de choque virando a porta, véi E o cara vai tomar tanto choque Que eles vão entrar em choque A gente queria estar falando Tá em choque, cara Tomara que eles não me cercam, mano Se tiver pen Onde é que você está indo? Não, eu estou no processo Que eu vou passar pela cidade Não, não, você não É o treta aqui Que está vindo pra montanha Estou me sentindo os Vingadores Estou me sentindo Eu sou a aeropédia Eu sou a... Guilva negra Guilha bonita da praga Vai, tem que se esconder rápido Pua boa, pra mim já abriu Vai, 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 vai Agora, e agora, e agora? Eu vou ficar aqui em cima Posição, posição, posição Positivo operante O águia está em cima de mim O águia está em cima de mim Tá bom, tá bom, tranquilo Calma, vai dar tudo certo Posicionamento, posicionamento, rapaz Prepara as armas de choque Tá preparado, tá bem preparado Eles vão ter que entrar Olha onde eu estou, rapaz Olha onde eu estou Olha aqui do outro lado Aí é bom, aí é bom Aí é bom, só se agacha Eu vou ficar aqui também Subiu Já caiu onde? Que isso? Tá em choque, tá em choque Caiu no buraco aí, ô treta O patatiro também aqui, ó Chegaram, rapazes Eu estou na rua já, hein Já entra na garagem logo direta Corta tá aberta Pata roubo, pata roubo Polícia tá atrás já, ô Não, só o L Pata atrás Não, pata... Tumulo Momentos de tensão, hein Momentos Momentos Pata tensão Chega! Vou jogar o carro lá dentro É, joga lá dentro o carro Você pode até ficar fora Ah, não, não fica fora, não Fica fora, não Fica aqui dentro Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, chegou Vai lá pra fundo do laboratório Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Posição, posição, posição Vai, vai túmulo Vai túmulo Vai túmulo Rapaziada, ó Seguinte, seguinte Vamo mudar, vamo mudar a estratégia A gente vai dar choque E o patatráfico vai dar porrada, entendeu? Vai dar porrada Eu posso, boa Pode ser, pode ser Perfeito Já vou ficar com a machete na mão Mas o patatráfico, ele tá na... Eu tô na porta Eu tô bem na entrada Então vocês derrubam e eu mato Vocês derrubam e eu mato Derrubam e eu mato Cês sabem, cês sabem se essa porta da direita abre Abre, as duas abrem, as duas É da direita não tem visão não, hein O L tá em cima, tão ouvindo? Tô ouvindo Ele deve estar com a Termal só olhando a gente Eu tô com a machete na mão Ele deve estar olhando o cara Alguém vai morrer Alguém vai morrer Alguém vai morrer Aí, a gente não pode ficar dando choque nele eternamente até... Pode, tá? A choque é algema ele Não, fica dando choque O cara vai entrar e vai levantar e a gente choque Levanta choque, deita choque A gente vai dar choque e tu passa a algema, ô patatráfico É, o problema é que a porta vai tá aberta E aí vai dar... Não, se bem que vão entrar a polícia e vai desalgemar Melhor, melhor meter bala Melhor matar Melhor matar Rastreador sumiu Eu tô nervoso, tô nervoso Eu tô nervoso Eu tô aqui já sanguinário com a machete na mão O Águia consegue ver nós de onde a gente tá É, se estiver com o Águia do Termal já era, mas talvez... Se foda, eles vão ter que entrar Fica de olho aí que eu não tenho visão nenhuma de fora, hein? Ele tá tentando pousar, eu acho Agora eu tenho uma visão sim Agora eu tenho visão de fora Eu tenho visão de fora Pelo barulho ele tá bem próximo, tentando pousar Ó, barulho do L bater em alguma coisa Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo O patacóptero tá com problemas Mano, agora eu não sei se tem como eles entrarem lá por trás E saírem aqui por dentro, mano, do interior Acho que não tem não Estacionou, estacionou, estacionou Rono, se ele viu a gente pela Termal Estacionou Não, ele não tá com o Termal Se estiver com o Termal, ele não estacionou Caramba, caiu um... que susco, é um pombo ali, velho Nossa, cara... Ih, é mesmo, tô vendo caindo Tá vendo? Viu? Mano, o arma de choque não chegar lá não, hein, ô patatreta Tem que ser só na entrada Tem que entrar Passou um, passou um Passou um Passou um Passou um Ele foi pra outro lado, foi pra direita Foi pra direita Já tô jogando gás Boa Boa Já estou jogando gás Bombo de fumaça Bombo de fumaça Bombo de fumaça Vai, vai Tá abrindo, tá abrindo Curtindo de fumaça Nas duas portas, curtindo de fumaça Boa, curtindo de fumaça Boa Jogou de fumaça Mentira, não joguei não Jogou não, jogou não Jogou não, jogou não Curtindo de fumaça Continua curtindo de fumaça Boa, boa, boa Boa, boa Pô, a gente tinha que ter pego mais caralho de fumaça Vai ser muito bom Vai dar muita merda, mano Eles tão fazendo uma outra estratégia Eu não contava com isso, patatreta Achei esse aí Eu joguei em cima dele Joguei em cima dele Eu vou matar ele Joga em cima dele Joga em cima dele Vai matar ele Se ele sair correndo eu vou dar choque Se ele entrar por aqui Se ele entrar por aqui eu vou descer e vou matar ele Eu quero matar um Meu objetivo é matar um Só isso Tô vendo, tô vendo polícia Aí passou, passou na porta Passou na porta Passou, passou Atirou em mim Dei choque não, dei choque não Acertou? Ele caiu ali É agora Não, não, não Não, não Dei choque nele de novo Dei choque nele de novo Também tô dando choque Morreu? Ah não, mano Calma, calma, calma Eu vou jogar gás nele Eu vou morrer pro gás Ele tá morrendo pro gás Ele tá morrendo pro gás Ele tá morrendo pro gás Morreu pro gás Morreu pro gás O polícia tem visão de mim Eu tô acertado Tem um polícia Ali ele vem ali Ele morreu pro gás Ele morreu pro gás Ele morreu pro gás Você morreu por gás Eu tô acertado Tem um polícia queria inimigo Não faz por gás Ele morreu pro gás Ele morreu pro gás Tem um polícia Tô vendo o policial. Deixou aqui nele, tá no meio. Entra as duas portas. Entra as duas portas. Tá fechado pra mim. Abriu, abriu, abriu. Tô vendo, eu vi ele. Entra as duas portas. Atira nele. Eu joguei gai, joguei gai, joguei gai. Ele pegou ele, tá pegando posição de novo. Tá me vendo, tá mirando pra mim. Ele foi me lutear. Ele foi me lutear. Ele foi me lutear. Ele foi me lutear. Eu vou mandar. Ele funcionava. Corre, corre, corre. Tão em choque, mano. Tão em choque. Tão em choque. Ai, mano. Ai, já tem menos dois na ação? Menos dois? Menos um, acho, só. Menos o bandido e menos o PM. O cara foi me lutear. Levou choque. Caramba, que graça. Ele tem um choque nele. Tu viu ele tomando choque? Eu vi. Ele foi me lutear. Ficou se estribuixando. Negri, tu consegue tocar na porta da esquerda. Bem no cantinho da porta da esquerda. Bem à esquerda. Bem pra esquerda? Lá naquele outro cantinho de lado da esquerda? É. Na porta da esquerda. Bem na esquerda. Ai, ai, me acentou. Ai, caiu, caiu. Morri. Ai, morri. Ai, vai. Estintou, estintou. Calma, não resolveu. Estintou. Estintou. Estou entrando. Estou entrando, eu acho. Estou entrando. Ferrou. Estão pegando visão pra tu, Tatiana. Ferrou. Ferrou, ferrou. De qual lado? Direito ou esquerdo? Tô vendo um ali. Tá me vendo mesmo. Bandido. Bandido. Ele vem da chama, gente. Bandido. Deixou calar de novo. De novo. Tá em choque. Tá em choque. Tá em choque. Eu ia correr, mano. Eu ia correr pra pegar o cover. Só que eu vi que ele tava levantando. Eu ia matar ele, mano. Não, 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 não. Foi um engraçado. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, os caras metralharam. Caiu de choque. Os caras me metralharam, véi. Meu amigo. Meu amigo. Ai. Ai. Ai, tá em choque. Acabou. Perdei errado, pô. Ai. Muito bom, velho. Mas foi muito bom, véi. Você deu choque no cara. Mano, o cara veio me lootear. 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 O Nisim deu o choque dele. Saiu se estribuchando no chão. E o Nisim tacou o gás. O cara pegou se estribuchando com o gás na cara. É. Muito bom, velho. Muito bom. Essa técnica foi foda. Derrubar o cara e tacar gás é muito bom. Ah, vai a merda. Isso, foi isso, né?